Olá, amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Meu nome é Juliana Costa e eu sou do canal e do blog Segredos da Ju Costa. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo! Hoje eu quero ensinar pra vocês como fazer o iluminador arco-íris. Gente, é muito fácil! Você tem tudo na sua casa. Vai fazer rapidinho aquele super iluminador arco-íris. Eu coloquei nesse potinho assim, ó. Eu comprei, só tinha cor vermelha, né? Olha que coisa linda, gente! Então, se você quer aprender a fazer esse iluminador, que eu amei, é só continuar assistindo o vídeo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e já deixar o seu curtir aqui embaixo. Agora, vem comigo! Tá, meninas? Nós vamos precisar de várias sombras, assim. Ou se você tiver um kit de sombra que você não use, eu peguei aqui vários, porque eu vou reaproveitando alguns que estão quebrados, alguns que eu não uso mais, tá? Então, eu peguei o kitzinho aqui, vou pegar um pouquinho de cor de cada um. O importante é que tem as cores do arco-íris. E você vai precisar de copinhos descartáveis, pode ser aqueles que vêm pela metade só, sabe? É que eu não tinha, então eu peguei do grandão mesmo. Perfume que você não usa ou álcool, tanto faz, porque o efeito vai ser o mesmo. E também espatulazinho ou colher de mexer, tá? Então, vamos começar. Ah, também não posso esquecer do iluminador. Eu vou usar esse iluminador aqui da Mary Kay. Você pode falar, nossa, mas ele é caro, Ju. Mas é que eu vou usar bem pouquinho dele, tá? Então, eu vou usar esse aqui, que é o único iluminador que eu tenho, que vai servir pra esse vídeo, tá bom? Primeiramente, separe os copinhos, né? Que são sete copinhos. Você vai colocando neles um pouco de iluminador em cada potinho, tá? Pode ser bem pouquinho mesmo. Então, você vai raspar o iluminador. Vai colocar bem pouquinho, assim, ó. Depois que você colocou praticamente a mesma quantidade em todos os copinhos, ó. Você vai colocar um pouco de sombra branca. Não precisa ser necessariamente aquele todo branco, mas ela precisa ser um pouco cintilante, pra poder fazer um efeito legal. Então, eu vou usar esse aqui da paletinha que eu ganhei da Jasmine. Tá? Eu vou usar essa cor aqui, que ela não é tão branca, mas ela é bem próxima de um branco, ó. Depois que você acrescentou a sombra branca, você vai começar a adicionar as cores do arco-íris, tá? E você fez tudo isso, você vai precisar misturar bem a cor com o iluminador. Depois que você misturou bem, você vai pegar aquele perfume ou o álcool, sabe? E vai colocando de pouquinho em pouquinho, até virar um creminho, tá? Olha, ele vai ficar nessa consistência aqui, ó. Bem cremoso, vamos dizer assim. Então, você vai misturar, vai colocar no potinho, tá? Que você, com certeza, tem em casa, se você não tiver, eu paguei 40 centavos nele. E olha a textura como que tem que ficar, gente. Olha que cor linda que tá ficando. Então, você vai colocar assim, ó. Vai colocando em fileirinhas, tá? Não precisa deixar a fileirinha totalmente certa, porque o mais legal vai ser que ela fique bagunçadinha mesmo. Então, você dá uma apertadinha e vai colocando as cores agora. Agora, é só repetir o mesmo processo, tá? Então, vambora. Prontinho, meninas. Olha, assim, olhando, parece que tá bem bagunçado. Mas o resultado final vai ficar bem legal, tá? Eu garanto pra vocês. Agora, vocês vão pegar um papel toalha ou algum guardanapo e vão fazer igual eu fiz aqui, tá? Pra fazer isso, é só você colocar em cima e tirar a medida. Então, agora, você vai dobrar no meio e vai cortar mais ou menos esse círculo. Depois que fez isso, você vai colocar aqui em cima com cuidado e vai apertando, tá? Ó. Mas por que que tem que fazer isso? Para que o iluminador fique bem sequinho, tá vendo? Que já começa a absorver o perfume ou o álcool. Olha. Prontinho, meninas. Prontinho, meninas. Agora, está pronto. E você vai deixar secar por 24 horas. Exatamente. Se você tirar e perceber que ele ainda tá bem cremoso, deixa secar por mais algumas horas. Depois que eu deixei, né, 24 horas secando, agora a gente vai ver como ficou. Vamos ver o resultado. Olha que belezinha. Ficou tudo marcadinho, olha. Que lindo. Agora vamos experimentar? Prontinho, meninas. Ficou pronto. Olha isso aqui, que lindo. Olha, 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 olha. Vamos fazer o teste agora, juntas, pra ver como que ficou. Eu vou usar um pincelzinho normal de blush, tá? Porque eu não tenho aquele leque ainda. Mas não consegui. E vou experimentar. Ai, que lindo que ficou. E eu tô sem maquiagem, tô sem nada, né, gente? Olha, eu fiz o teste. Imagina quando a belez tiver toda maquiada. Como que não vai ficar? Olha. Tchau. 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 Obrigado.